Alô, dono do bar, puxe uma moda, hoje eu vou me embriagar, e desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira, das cachaça pra minha mesa. E faz uma semana que eu tô te ligando, e você não me atende, eu te mando mensagens, mas você visualiza, e você não me esconde, se quer machucar, machuca, mas depois facilita, desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô, dono do bar, puxe uma moda, hoje eu vou me embriagar, e desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira, das cachaça pra minha mesa. Alô, dono do bar, puxe uma moda, hoje eu vou me embriagar, e desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira, das cachaça pra minha mesa. Faz uma semana que eu tô te ligando, e você não me atende, eu te mando mensagens, você visualiza, e você não me atende, se quer machucar, machuca, mas depois facilita, desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô, dono do bar, puxe uma moda, hoje eu vou me embriagar, e desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira, das cachaça pra minha mesa. Alô, dono do bar, puxe uma moda, hoje eu vou me embriagar, e desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira, das cachaça pra minha mesa. Alô, dono do bar, puxe uma moda, hoje eu vou me embriagar, porque se alto fizesse mal, nem vendia de farmácia, nem tinha hospital. Bota a cachaça na mesa, meu filho, Serra Mocó, já ouvi pra você, é a pegada do R.C. Fora, fora, fora.